Canta Beira, e há muito que te não via Se me tocas da porrada, só eu te queria dizer Mas eu não vim para ensinar, mas vim eu para aprender Boca aí, amador! Se assim tiver de ser, se assim tiver de ser Porque a vida é assim, falaste para ele e para o senhor E foste se esquecer de mim, Tiago não pôde ser assim A deslevar fraco o resultado, que para vir para São João Darga E este de cabelo ansiado, mas eu ponho um olhar para ti Que eu a cantar que tenho garra, nem trouxestes a tua marca Tiago, onde é que está essa magra? Há formiga e cigarra, há formiga e cigarra És cristão e não és judeu Vem com o cabelinho assim Foi uma vaca que o lambiou Então se vês para aprender Então se vês para aprender Esta vida é mesmo assim Já tinha saudades tuas Do príncipe até ao fim E quero ver-te este trio Agora vai ter pedal para mim Deixai-me rir porque enfim Deixai-me rir porque enfim A isso sou obrigado A todos tivestes um acidente E ficastes aleijado Mas agora já estás bem Por acaso estás curado E te de São João Darga Que ande sempre ao teu lado Quando tivestes um acidente Cada gole é como é Tu não fostes à igreja Porque não viestes com fé Cada gole é como é Eu sou um homem com carinho Olha que São João Darga Se não sabes é meu padrinho Conta aí Porque isto é o meu cantinho Porque isto é o meu cantinho E tu faço verdadeiro Boa noite meu amigo Boa noite Olha como sabe o meu nome Com respeito a ti menina Se não me tires o casaco Se não me tires o casaco Se não me tires o casaco Que acho que vai ser o eixo na cela Que te volta para o coraco Para esta gente que ouve Porque eu vim devagarinho E vou-vos dizer sem demora Olhei com certo jeitinho E lá das telas de Barcelos Aqui tendes o ti a cair Eu pensei que era um tolinho Eu pensei que era um tolinho Desde o princípio até ao fim Mas palheta faz o buraco Primeiro passa por cima do vinho Se tiver que ser assim Se tiver que ser assim Dei a arte do desgarrar Dei a arte do desgarrar O senhor de mão na barriga Para os braços descansar Eu beijo que a São João Nesta hora está a rezar Então eu vou continuar Então eu vou continuar Vou falar um pouco mais sério Tiago começo por ti A cantar tu tens critério Vais-me tapar o buraco Oh homem tu não és sério Mas vou-te enterrar cá hoje E vais direitinho para o cemitério Eu não venho para ouvir a missa Eu não venho para ouvir a missa A cantar és atrevido Tiago não queres o casaco Tu querias era que não tivesse vestido Ai concordo contigo Ai concordo contigo O casaco desapertado Estava a mostrar os marmelhos Ele já está todo enervado Mas oh rapaz tu tens cuidado Como o que estás a cantar Como o que estás a cantar Podes ir parar ao tribunal Por a tentar violar Quero ver Soraya, quero ver Agora preto e bigode Agora preto e bigode Eu a cantar sou assim Se disseste já há bocado Tens que passar por cima de mim Tu não fales isto aqui Porque eu sou de um lugar de vidal Se assim continuares a cantar Que é um ato natural Que é um ato natural Que eu sou neto da minha avó Mas aqueles que morrerão Pois não se encontram de nós Botei dizer meu Diogo Que eu canso e falo em mim Tapa um buraco em ela E a seguir tapo em ti Que eu não disse 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 Que é das telas de vidal Há dois anos Estivemos ali Que é um ato natural E vou-vos dizer sem demora Porque a cantar tem no rio E tivemos uma hora A cantar o desafio Conhecimos este ano Porque o saber vale dinheiro E vou-vos dizer sem demora Porque o saber vale dinheiro E a publicação O que eu sei É um ato natural Estão cantigas no terreiro Estão cantigas no terreiro Seja hoje ou amanhã Há quem abre a boca E tem a serpátua Gostam de falar à toa Dão para cá e dão para lá Tem de passar por cima de mim Porque ela é minha irmã Eu estou aqui para assegurar Que eu vou do Porto para Lisboa E não gosto eu de cantar Nem de dizer coisas à toa Se Tiago esta é para ti Se a ideia não me passa Tu aqui não tapas nada Que eu não sou da tua raça Nem vem as cantas desgraça Nem vem as cantas desgraça Do mais velho ao mais novo E se não dizermos as meiras Vamos adormecer o povo Oh Simão tu entra daí Oh Simão tu entra daí Para cantar a desgarrada E hoje notar João da Arga É só mais um para levar fogada Meu ilustre camarada Sou um artista português Estás aleijado desse dedo Podes te cortar outra vez Quando entrares numa roda Esperas ter a tua vez É o dever de um cantador É o dever de um cantador Quando entra num arraial Deve perguntar à assistência Se passaram bem ou mal Por acaso é natural Por acaso é natural Não vão meter-me em sarilho Abençoados teus pais Dizeram assim os filhos Olha, livrai-vos da droga Porque a droga é ingrata E quem é ela se habitua Pelas suas mãos matam Que vão para o raio Que os batam Essa maldita dessa gente Que andam a enriquecer O negócio mais transparentes E andam a desgraçar Filhos de tão boa gente Boa E quem quer cantar? Valeu Estão três quilôs de semente São três quilôs de semente Que hoje aqui vou plantar Se ela é a tua irmã Hoje tens que me afirmar Vou-te perguntar de hoje Nem grito nem digo Ai Olha, diz-me quem é teu pai E quem é a tua mãe Que eu os pais dela conheço Que eu os pais dela conheço Como eu não é igual Como eu não é igual Porque olha este Tiaguinho Tenho um cantar de Portugal Tenho um cantar de Portugal Mas se és irmão dela Eu tenho isto natural Mas já te vou dizer de hoje Que não sois nada igual Que não sois nada igual Porque uma água me consome Porque ela é uma linda mulher E tu és tão feio Óbava água que me consome Óbava água que me consome É cantar à desgarrada Vou-vos dizer companheiros Desculpem pela entrada Eu só vim para aqui cantar Porque a Soraya me chamou E vou-vos dizer, meus amigos Nesta cantiga não me entalam Não tinha entrado antes Estava a fumar um cigarro E enquanto então, ó meu dedo Apresento-me, sou o Simão E por acaso não trago a concertina Que tenho quatro pontos na mão Até lhe digo como foi E a cantar à derradeira E vou-vos dizer, meus amigos Por azar foi numa fiambreira Que ideia que é tão certeira Que ideia que é tão certeira Há de dar resultado Tiago, vou-te dizer Ó meu amigo consagrado Olha que eu não tenho culpa E que tu andes enganado Acredita no que quiseres Que eu sou dos homens bem afoutos E há desvém botar sentido E perceber o que dizem os outros Simão, tu já te cortastes O meu pensar é tão o acú Lá foi um bocado de fiambre Com um pouco de carne de porco O meu cantor nem é o acú O meu cantor nem é o acú Canto em vienas, em ruas E Simão eu vou garantir Que já tinha saudades tuas Vamos fazer a brincadeira Vamos fazer a brincadeira, do princípio até ao fim Que eu vim para me divertir, por isso puxem por mim Em tempos tu baila fim, em tempos tu baila fim Também as tu dá para padre, e os cantares ao desafio Meus senhores, é para quem sabe, tu não abras a boca à toa Só para dizer, são cantadores, é preciso mais do que isso Talento, senso e rigor, e uma garganta afinada, é para nela se despor Oh rapaz chicas melhores, oh rapaz chicas melhores Que eu de Lisboa vou para o porto, cortaste-te por fiambeira É lharta a entrar no corpo Mas seja por que eu seja porco, mas seja por que eu seja porco Eu não o queria magoar, eu não o queria magoar Mas você parece-me um padre, quando a missa sai a rezar Não venha para aqui com latim, porque isto é da minha ideia Porque ainda sou puto novo, não é o lei da minha ideia Mas eu sempre ouvi dizer, que isto é da minha ideia Que um cantador a sério, me faz rir uma peloteia Escolta-me bem irmão, porque vou devagarinho E eu peço-lhe hoje, porque vou devagarinho E você venha mais com calma, não se atravessa no meu caminho Se não com a cantiga das minhas, eu vou-lhe patar no futuro A cantar no alto vinho, a cantar no alto vinho Eu puxo-lhe a minha garganta São porradas amigáveis São artes para quem canta Meus amigos, escutei bem E a cantar à desgarrada O Simão veio sem concertina E a cantar à desgarrada Eu nem queria nem cantar Eu não vim para cantar nada Nem vim para me mostrar Nesta arte verdadeira Canto mais duas ou três quadras E vou dar minha derradeira Começamos na brincadeira Começamos na brincadeira Para o povo divertir Mas as quadras que você faz hoje Eu já estou farto de ouvir Que são quadras, são tanto usadas Mal romper da bela aurora Cantador que é cantador Canta quadras feitas na hora Que o relógio marca a hora Que o relógio marca a hora Sou senhor da minha virtude E para cantar aqui vim hoje Sou senhor e tenho saúde E para mostrar que está presente E em peso esta juventude Olho de logo quem pude Olho de logo quem pude Só canto o que me convenha E começamos os dois E começamos também E quando estamos com os amigos Volto aqui até o além E sempre ouvi dizer Ninguém é melhor que ninguém Simãozinho também já boa Simãozinho também já boa Vou do Porto a Lisboa Gosto de cantar para divertir E não gosto de ouvir coisas à toa Mas que noite aqui tão boa Mas que noite aqui tão boa Para divertir-nos o povo Tens ouviste estas cantigas Oh rapaz tu ainda és novo Oh rapaz tu ainda és novo E a tua irmã também Tô armando bem aqui Já há muitos anos de além Chamaste-me focinho Chamaste-me focinho E eu ainda menos esqueço eu Mas para te responder Armando aqui estou eu Tu é que tens rabo para boi E tens corpo para meigueiro Tu tens orelhas para burro E cabeça para carneiro Mas hoje numarras aqui O Armando cozinheiro Não dito o pasto verdadeiro Não é assim que não pareça Que tinha acordes nesta vida Se tivesse a sua cabeça E já lhe vão dizer uma coisa E que de nada me atrapalho Mas eu burro eu não sou E vai chamar-me a burro Oh caralho E vão dizer uma coisa sem demora Que eu em tempos comprei na praça Que tinha focinho nesta vida Que ocupei toda a sua raça E é quando o Tiago passa Oi Tiago E deixa sempre o seu carimbo Uns lembram-se dele no sábado Outros diz que foi no domingo A Deus que me levou embora Por aqui vou terminar Vou ir dentro da capela Para o Pai Nosso levar Mas vou terminar com muito risco Que eu sou o filho desta nação Meus amigos, minhas amigas Que a Deus eu peço perdão Fiquei toda dor na paz de Deus E um abraço e um abraço Que o coração é bom Boa! Vai desmarmar o Simão Vai desmarmar o Simão Não dá-lá ao meu compadre Que até tu tinha jeitinho Olha para estudar papá Eu vou-te dizer uma coisa E a cantar eu já dizia Mas tu eras bom, ó Tiaguinho Para tirar moedas à sacristia Esta vai ser para acabar Esta vai ser para acabar E devagar e com jeitinho E devagar e com jeitinho Para as moças Para as moças vai um abraço A que sem pôr vai um beijinho Para os homens vai um forte abraço E digo isto num forte minho E agora quero pedir Umas palminhas com jeitinho E aqui para o tocador Pelo toque, ó Brigadinho Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Com esta quadra eu acabo Deita-o mesmo ao ano santo E deixa outra para o diabo Boa noite, minha gente Boa noite, minha gente Um é simples, outro é burguês Por esta hora eu acabo Assim a minha parte eu já fiz Que ainda irei de voltar ao terreiro Para cantar outra vez O Soraya vai um beijinho Desta forma que sempre faço Para os três que cantam E para o que toca E do dia eu hago um forte abraço E eu termino no calpaço E eu termino no calpaço E errei jovem abrigo Olha, falaste do tocador Por ti não é bom abrigo Além de tocar muito bem Acreditem que é o meu melhor amigo Então se é pra acabar Então se é pra acabar É cantar numa paralelo E se estamos cá os cinco Agradeção ao homem de Barcelos E venho por mar castelos E venho por mar castelos E durante a noite inteira Para quem ouviu as cantigas Fica um beijinho da cantadeira Eu sou Armando Ferreira Eu sou Armando Ferreira Eu sou Armando Ferreira Eu não sou nenhum palhaço Para quem gostou de me ouvir Deixo aqui um forte abraço Deixo aqui um forte abraço Neste momento a cantar Neste momento a cantar Fica aqui uma promessa Deu pra lá nunca voltar Mas se por acaso não voltar É que de certo não pude Ou porque tenha morrido Ou não me encontre com saúde Mas na hora que eu morreri Os meus vestiram de preto E eu darei contas a Deus Pelos atos que comete Obrigado ao tocador Por acaso tocastes bem Que eu sempre gostei de dar O valor a quem tem Um abraço de amizade E até ao ano que vem Obrigado aos meus colegas Que estares à minha beira Obrigado aos cantadores Que o rei nunca te canta beira Não te estragues na carreira Que eu cantando e vou andando Se queres ser mulher de fama Aproveito aos conselhos do Armando Termino de vez em quando Que eu sou como a que Tobias Que se despede cantando E adeus até qualquer dia E seja de noite ao dia Que termina na minha mão E seja de noite ao dia Seja de noite ao dia Vão-me despedir com saúde E com muita simpatia Meu povo que me escutais Que de bocas deixem no saco E que vivossem Chegou-me em 2024 Meus amigos, meus amigos Porque isto é um agraial Mas vou-vos pedir umas palmas Que é um ato natural Que o povo é que nos ouve E é um ato natural Mas umas palmas a valer Para este balu pessoal Adeus, adeus, meus amigos Estou filho desta nação Fiquei todos na paz de Deus E um abraço do coração Obrigado, caralho Que eu faço a quadra e faço a rima Mas para terminar indoleza Sou filho da velha doutrina Quero ouvir estas paus E alçambém Que alçambém É um ato natural Vete cantar, caralho Ai Vete cantar, caralho Isso é bom Aplausos 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 Obrigado.